É um prazer Temos a presença do ministro Henrique Paim De fato, a vontade dele de nos prestigiar Foi tanta que ontem ele teve que voltar Ele estava aqui, teve que voltar para Brasília E retornou hoje Então, eu peço uma salva de palmas para ele Porque todos nós sabemos que ir à Brasília, do Rio E voltar para o Rio, isso é um sacrifício Então, na mesa temos também o professor Jorge Guimarães E o secretário de ensino superior do MEC Professor Paulo Speller E então, nós vamos agora ouvir o ministro Paim O MEC tem contribuído, em particular a CAPES De maneira excepcional Para a ciência, tecnologia e inovação No país Dando as mãos ao MCTI Então, a casa é sua, ministro Bom, boa tarde a todos Eu queria dizer que é uma grande satisfação Estar aqui na Academia Brasília de Ciências E ainda mais com a presença aqui do nosso presidente Acopales Que é um grande personagem da ciência Uma pessoa que luta bravamente para garantir Que a ciência tenha o seu lugar no Brasil E no país que tem uma história na área de educação Na área da ciência Que, infelizmente, não deu a atenção devida E nós temos no Brasil um despertar tardio Para essa questão educacional, especialmente Na área de ciências Sem dúvida, algumas pessoas que lutam No seu dia a dia Para que a gente possa ter o reconhecimento Do papel da educação, da ciência e da tecnologia Para o desenvolvimento do Brasil Tem que ser reconhecido Então, eu fico muito feliz de estar aqui E era uma obrigação do ministro da Educação Ouvir a esse encontro E uma obrigação estar aqui ao lado do Acopales Queria cumprimentar também O professor Jorge Guimarães Nosso presidente da CAPES Também é um grande lutador Uma pessoa muito tranquila, como todos dizem Que tem feito um esforço muito grande Também lutando pelo desenvolvimento da CAPES E na sua gestão nesses 10 anos Sem dúvida alguma Nós temos um reconhecimento ao trabalho dele Que vai ficar para a história do Brasil O professor Paulo Espera Que é o nosso secretário de Educação Superior Que também já foi reitor da Universidade Federal do Mato Grosso Já foi reitor e criou A Universidade do Uso Arto Brasileiro Ano no Ceará E hoje secretário da SESU E já está com os dias contados Para sair da secretaria Porque ele agora será o novo secretário-geral da OAI Da Organização dos Estados Ibero-Americanos Então tem um papel decisivo aí Na cooperação internacional Em janeiro ele assume Como eu disse Ele é a única pessoa que está com emprego garantido Não é porque ele Mas então Queria cumprimentar aqui também O representante do Senel, o Cury, que está aqui Cumprimentar o César Camacho, diretor do IMPA Cumprimentar todos os membros da academia Os professores aqui presentes Senhoras e senhores Eu queria dizer que esse encontro É um encontro muito importante Porque discute Essa temática Das universidades de excelência E o Brasil Trilha um caminho Muito forte No sentido de Em primeiro lugar Expandir as universidades Porque nós temos Uma realidade brasileira E o próprio Plano Nacional de Educação Aponta nessa direção De que nós precisamos trabalhar ainda fortemente Na educação superior no Brasil Na questão do acesso Então esse é um desafio importante ainda Para o Brasil Em termos de acesso Nós estamos fazendo um grande esforço Nesse sentido Nós estamos fazendo na verdade Uma expansão acelerada da educação superior Nós nesses últimos 11 anos Tivemos Aumentamos em duas vezes Mais de duas vezes As matrículas de educação superior No Brasil Nós recentemente Divulgamos os dados Do censo da educação superior Já colocando Um número de matrículas De 7 milhões e 300 mil E se considerarmos Após a doação São 7 milhões e 500 mil matrículas Em todo o Brasil Nós saímos de uma base De 3 milhões e 500 mil matrículas Então é um crescimento muito importante Que nós fizemos Nesse período aí de 11 anos E o que nós estamos vendo também É que esse processo Ele foi acompanhado de Uma forte inclusão social Toda essa expansão que está sendo feita Ela está acompanhada sim De uma inclusão social importante Nós estamos dizendo que A fisionomia dos estudantes Universitários brasileiros Ela mudou Totalmente Nós temos uma inclusão De estudantes Oriundos de escolas públicas Estudantes de baixa renda Estudantes negros Indígenas Isso faz uma diferença muito grande Para um país desigual Como o Brasil Se nós formos olhar os dados Nós estamos diminuindo A desigualdade educacional no Brasil E no ensino superior É um movimento muito forte Que vem ocorrendo E nós saímos de uma situação Onde nós tínhamos Uma taxa líquida ajustada Em torno de 11% De atendimento Uma taxa muito baixa Hoje nós já estamos com 18,8% Nesse período também de 11 anos Então quer dizer Um avanço muito importante Mas o Plano Nacional de Educação Coloca uma meta Para os próximos 10 anos De chegarmos a 33% Então nós temos um desafio De acesso ainda muito grande O que significa dizer Que nós teríamos que Praticamente dobrar Esse número de matrículas Que nós temos hoje Então esse esforço De expansão Ele é um esforço muito grande Agora O que nós Temos deixado claro Para todos É que Tão importante quanto expandir E fazer isso Com inclusão social Essa expansão Tem que ser uma expansão Com qualidade Tão importante quanto A expansão É a qualidade Então Esse é um esforço Que nós estamos fazendo Também muito grande Nós criamos O SINAIS Que é o Sistema Nacional De Avaliação do Ensino Superior Criamos recentemente Criamos recentemente Uma estrutura no MEC Que é a Secretaria de Regulação Do Ensino Superior Que acabou Recebendo todo o processo De regulação e supervisão Do Ministério da Educação E estamos agora No Congresso Nacional Com uma tramitação Para votação Do INSAIS Que seria Um Instituto Nacional De Avaliação do Ensino Superior Que vai ter a responsabilidade De realmente Profissionalizar Esse processo todo De regulação e supervisão Do Ensino Superior E com certeza Vai fazer com que a gente tenha Mais segurança Nesse marco legal Da regulação Do Ensino Superior Então esse é um esforço Que nós estamos fazendo também Após a doação Sem dúvida alguma Nós tivemos avanços expressivos E a maior demonstração Disso é exatamente O fato da CAPES Ter sido fortalecida Ao longo desses anos Na gestão Do Sr. Jorge Guimarães E são vários números Que são números Assim que nós podemos citar Com muito orgulho O primeiro deles Envolve o número De matrículas Da pós-graduação Nós temos de 112 mil matrículas Para 218 mil matrículas Quase dobramos O número de matrículas Considerando esse período De 2003 a 2013 Tivemos também Um crescimento importante Só para citar Das matrículas De doutorado Nós saímos de 40 mil Para 86 mil Então esse é um esforço Gigantesco Que o Brasil Está fazendo Intitulados Que é um número Importante Nós saímos De 7 mil e 900 Para 14 mil E 800 Doutores Titulados por ano Só para a gente ter Noção Do país Onde nós estamos Eu sempre tenho citado Esses números Em 1981 Nós tínhamos 554 Titulados por ano De doutores Então assim Recentemente Nós fizemos uma discussão Sobre a PNAD E o pessoal questionava A questão da taxa Analfabetismo E eu dizia Olha Em 1950 Um em cada Dois brasileiros Analfabetos Em 1980 Um em cada Quatro brasileiros Analfabetos Então hoje Nós estamos Com uma taxa De 8,5 De analfabetos No Brasil Então quer dizer Uma taxa Que vem caindo Mas a concentração Está exatamente Na faixa De mais de 60 anos Com mais de 24% De analfabetos Então a história Do Brasil Na educação Não pode ser negada Então quando nós Olhamos os dados Da pós-graduação Nós vamos ver Também a mesma coisa Quer dizer Nós começamos Muito tarde Essa preocupação Com a questão Educacional E aí claro Nós temos Um conjunto De informações Que são importantes Que envolvem Por exemplo O desempenho Do Brasil Na produção científica O Brasil conseguiu Evoluir Em número de artigos Saindo de 14 mil Para 38 mil Artigos Aumentamos A percentagem De produção científica Mundial Saindo de 1,65 Para 2,75 E nós conseguimos Nos transformar Na décima Terceira Décimo terceiro País Em produção Mundial Isso É muito importante Tem que ser valorizado E eu acredito Que esse esforço Que o Brasil fez Foi um esforço Muito grande E está reconhecido Nesse último período Especificamente E sem dúvida alguma O portal De periódicos E aí tem um mérito Muito forte Do nosso Professor Jorge Guimarães Que sempre brigou Por essa questão Do portal de periódicos Eu lembro muito bem Quando eu era Secretário executivo Do Ministério da Educação Lá no início Porque nós entramos Praticamente juntos Eu era presidente Da FNDE Sou Jorge Guimarães Presidente da CAPES E depois Em 2006 Eu assumi E a partir daí Então Desenvolvendo Com cada uma delas Um projeto Para que ela possa Melhorar Em vários aspectos Mas O que nós precisamos Dizer É que Essas universidades Todas elas Terão que ter compromissos Que são compromissos Importantes O primeiro deles É com a questão Da formação de professores Porque Sem dúvida alguma Nós não podemos Ter uma universidade Que fique desconectada Da questão Da educação básica A educação básica É tão importante Quanto A questão Do desenvolvimento Da pesquisa Desenvolvimento tecnológico Que uma universidade Deve contribuir Educação básica É a essência Para que a gente possa No futuro Desenvolver Uma boa educação Para o Brasil A partir de uma visão sistêmica Então Se nós não tivermos O apoio da universidade Para isso Nós não vamos avançar Eu acredito Que nós temos Todas as condições Para que isso ocorra E qualquer universidade Que se diga de excelência Ela tem que ter Esse compromisso Também Com a questão Da educação básica Mas todas As universidades federais Devem ter Esse compromisso Outra questão importante É manter Essa preocupação Com a questão Do desenvolvimento regional A universidade Ela vai ter que estar Conectada a esse projeto Do desenvolvimento regional E nós precisamos Valorizar isso E fazer Transformando Toda essa relação Da universidade Com o projeto De desenvolvimento regional Em pesquisa Em desenvolvimento tecnológico Para aquela região E para o Brasil Um outro elemento Importante É a questão Da educação à distância Que é outro ponto Que deve ser ressaltado Nós temos Que usar Cada vez mais Essa ferramenta E permitir Que nós possamos Levar conhecimento Um bom conhecimento De excelência Para várias regiões Do país Que não tem Acesso A uma educação De qualidade E a questão Da educação à distância Tem que partir Justamente Das universidades federais As universidades públicas Que elas têm Condição de colocar A educação à distância Num patamar Que deve ser colocado E um exemplo De um processo Desse É exatamente O que a CAPES Tem feito hoje Com a Universidade Aberta do Brasil E com o próprio Programa de mestrado Profissional Na área de educação Com o Profimate E agora também História e Física Língua Portuguesa São programas Importantes Que têm sido criados A partir Exatamente Da Universidade Aberta do Brasil E a partir Dessa relação direta Com as universidades Públicas Federais E também Estaduais E o outro ponto Que também Deverá ser Obrigatório É exatamente A questão Da internacionalização Que é um desafio Importante Que o Brasil Tem E que nós Entendemos Que dentro Das universidades Federais Nós encontramos Várias delas Com condições De dar um passo Importante Nessa direção Não só Porque elas Têm Um desenvolvimento Importante Do ponto de vista Científico E existe Uma cooperação Muito forte Mas também Porque elas Têm nichos De excelência Que precisam Ser cada vez Mais explorados E levados Adiante Para que a gente Possa desenvolver Cada vez mais Então A questão Das universidades Federais Nós estamos Trabalhando agora Numa terceira etapa Que deve ser Nessa direção De fazer Que essas universidades Pelo menos Essas 16 Avancem Fortemente E algumas Delas Até Se tornam Universidades De classe Mundial Dentro de uma Proposta Que a própria CAPES Vem desenvolvendo Mas nós temos Vários desafios Pela frente Que envolvem Não só A questão Das universidades Federais Mas as universidades Públicas Gerais E as universidades Brasileiras E nós Sabemos Que vários desafios Já foram aqui Apresentados Pelo professor Jorge Guimarães Que eu vou Aqui Elencar Rapidamente Em relação A pós-doação Que nós Precisamos Manter Essa expansão Do sistema Nacional De pós-doação A CAPES Ela tem É uma instituição Que tem Uma característica Importante Que é uma cultura De planejamento Que é rara Na administração Pública Brasileira E Essa cultura De planejamento É que permitiu Que hoje Nós Tivéssemos Alcançado Vários Degraus Que foram Alcançados No desenvolvimento Da pós-doação Inclusive O programa Ciências Sem Fronteiras Que eu vou falar Mais adiante Mas esse sistema Nacional de pós-doação Ele precisa ser Mantido Precisa ser Expandido E nós estamos Fazendo um grande Esforço Para que isso Ocorra Um outro aspecto Importante É a redução Das simetrias Regionais Subregionais A CAPES Tem que trabalhar Nessa direção Como eu disse Aqui tem o caso Da Federal do Acre Mas tem o caso De várias universidades No norte Do país No nordeste Que precisam Receber uma atenção Especial Ter projetos Específicos Para que a gente Possa avançar Em relação A redução Dessas simetrias Regionais Mas eu diria Que sem dúvida Alguma O trabalho Que a Folha De São Paulo Fez Baseado Nos indicadores Do próprio Ministério De Educação Já demonstram Que há Uma redução As universidades Do nordeste Já começam A aparecer Com alguns Resultados Interessantes E isso é Muito importante Para o Brasil Precisa também Trabalhar fortemente Essa conexão Da pós-doação Com a educação Básica Esse é um aspecto Que a gente precisa Explorar mais E nós não vamos Conseguir Avançar Na educação Básica Se nós tivermos Esse compromisso Também Da pós-doação Com a educação Básica As metas Do plano Ação da educação Em relação A pós-doação São importantes Formação De mestres Doutores A questão Também Que envolve Os professores Da educação Básica Que tem metas Também De pós-doação Continuar Ampliando A formação Melhorando Melhorando A formação Dos professores Do ensino Superior Como um todo E nós estamos Vendo que Nesse Censo Da educação Superior Haja um avanço Nessa direção Na titulação Um outro desafio Importante Que o senhor Jorge Deve ter falado Aqui também Envolve A questão Da formação De quadros Para o setor Empresarial Esse é um desafio Importante Também Da pós-doação E o mestrado Profissional Vem crescendo Fortemente A gente precisa Fazer com que ele Avance ainda mais E há também Uma conexão Entre a CAPES Hoje E os nossos Institutos Federais Que atuam Nessa área De educação Profissional E que deve Também Ser reforçado Especialmente Na área De mestrado Profissional Essa indução Dos programas Da CAPES Também Isso é importante Que se mantenha Que se amplie Uma outra questão Que o Ciência Sem Fronteiras Vem denotando É que A experiência No exterior Dos estudantes Que estão indo Nas universidades De ponta Do mundo todo Estão se deparando Com uma questão Por que Que lá Nós temos Vários Estágios Empresas Durante a formação Especialmente Na área tecnológica E aqui no Brasil Não Então nós precisamos Induzir cada vez mais E a CAPES Tem instrumentos Para isso Que nós tenhamos Um estágio Mais forte Nas empresas Apoiados Pelo governo Federal E também Fazer com que As iniciativas De cooperação Internacional Elas sejam Também potencializadas A partir Dessa atuação Da CAPES E claro A questão A questão da internacionalização Das universidades Que a CAPES Com certeza Vai liderar Esse processo Porque tem condições De fazer um bom Diagnóstico De cada universidade A partir do que A gente está fazendo Nas universidades federais E pode fazer isso Em todas as universidades Públicas Também Para que a gente Possa ter efetividade Muito além Da questão Da formação Ela tem que estar Voltada para outros aspectos Como por exemplo A pesquisa A extensão Trabalhar fortemente A questão da pesquisa Básica Da pesquisa aplicada Isso é um elemento Importante Que tem que ser trabalhado E fazer com que Essa pesquisa básica E essa pesquisa aplicada Ela possa Ser transformada Em fonte de geração De ideias de inovação Esse é um aspecto Importante Porque o Brasil Ele Hoje não Até hoje não conseguiu E eu falei isso Na SBPC Celebrar O casamento Entre A universidade E o mundo produtivo Nós precisamos avançar Mas é importante Deixar muito claro Aqui Que Esse casamento E todo casamento Não depende de um só Não depende só Da universidade A universidade tem um papel Muito importante E as universidades De excelência tem Em relação A pesquisa básica Em relação A pesquisa aplicada Mas Fazer com que Isso se transforme Desenvolvimento tecnológico Que isso se transforme Em inovação Vai muito além Do papel da universidade A universidade tem que estar Preparada para receber Essa integração Fazer esse casamento Mas com certeza A nossa indústria O nosso mundo produtivo Também tem que mudar A sua visão E ter uma visão Onde ele vá Buscar a universidade E o próprio governo Pode fazer essa intermediação E eu acredito Que o Ministério Ciência e Tecnologia Tem trabalhado hoje Na direção Das plataformas Do conhecimento Pode fazer com que A gente consiga Transformar Então Essa relação Entre a universidade E o mundo empresarial Venha se transformar Efetivamente Em desenvolvimento Tecnológico Para o país Então eu diria Que nós estamos Nesse momento Com um casamento Que não ocorreu ainda Porque nós precisamos Fazer com que As duas partes Tanto a universidade Quanto o mundo produtivo Se aproximem muito mais E avancem nessa direção Já temos hoje Experiências importantes Que tem que ser valorizadas Mas eu tenho Quero deixar muito claro Para vocês Que o entendimento Do governo É um entendimento De que Nós precisamos Fazer com que O mundo produtivo Também acorde Para essa questão Da inovação E se aproxime mais É importante Que nós Entendamos então Que a universidade De excelência Ela vai Ao longo do tempo Se transformar Nessa fonte Geradora então Da inovação A partir dessa aproximação Com O mundo produtivo É importante também Que a gente Continue valorizando O mérito As áreas de excelência É importante Que a universidade Venha Fazer com que Os seus estudantes Isso é um trabalho Que deve ser feito Não só na universidade Mas a própria educação básica Que tem que trabalhar Nessa direção A oferta de cursos De outras línguas Especialmente do inglês Isso é uma Uma questão importante Nós precisamos Sem dúvida alguma Fazer com que A gestão Permita também Que as universidades Venham a fazer As contratações necessárias Eu sei que já foi discutido Esse aspecto aqui E nós Recebemos Com muito Gosto A proposta Que tem sido Feita pela ABC Pelo IMPA No sentido de nós Criarmos Mecanismos Que deem flexibilidade Para as contratações Isso é muito importante Nós sabemos O quanto as universidades Hoje sofrem As universidades federais Especialmente Que eu acompanho De perto Há muitos anos Com relação A questão das contratações Seja A simples Contratação De um técnico De laboratório Que muitas vezes É fundamental Porque depende Nós já conseguimos Avanço Porque hoje Existe o banco Relacionado aos técnicos De iniciativas Então a universidade Ela tem liberdade De repor Mas O processo seletivo Ele é um processo seletivo Muito complexo Muito difícil E muitas vezes Os técnicos De iniciativas Que vão para as universidades Estão muito mais Preocupados Com a questão Sindical E com a questão Política Do que propriamente De fazer O seu trabalho Então eu acho Que nós precisamos Ter cada vez mais Essa flexibilidade Que envolve Os técnicos Administrativos Técnicos de laboratórios Precisa ter essa flexibilidade Mas especialmente Fazer com que Nós tenhamos Uma estrutura No país Que permita A contratação De pesquisadores Do exterior Professores Do exterior Para fazer com que Esses programas Que são programas De pós-graduação De excelência Que são nichos De excelência Em cada universidade Venham se desenvolver Cada vez mais Nós temos exemplos Claros Na administração De instituições Que trabalham Nessa linha Talvez o INPA Está aqui o Camacho É exatamente A instituição Que tem O melhor modelo De contratação Não é à toa Que o INPA Vem se destacando Cada vez mais Em termos De excelência Porque tem Essa estrutura Mais flexível Então é possível Sim Nós acreditamos Fazer com que Nós tenhamos Uma combinação Desse modelo Das nossas universidades Com um modelo Que venha Dar suporte Para as nossas Universidades Federais Especialmente Então nós estamos Trabalhando nessa direção Há uma proposta Já apresentada Ao Ministério da Educação E nós vamos fazer Um trabalho muito rápido Para que se viabilize Esse projeto Já há simpatia No governo Em torno dessa proposta E eu tenho certeza Que nós podemos Sem dúvida alguma Avançar muito Nessa direção Agora É importante também Destacar Que o Ciências Sem Fronteiras Ele é o primeiro passo Para esse processo De internacionalização Especialmente Porque Nós estamos Vendo hoje Um reflexo Muito grande Do programa Na estrutura Das universidades Na estrutura Das áreas Dos departamentos Dos cursos Os relatos Chegam ao Ministério De Educação A CAPES A Secretaria De Educação Superior Demonstrando Que os estudantes Que estão voltando Estão questionando A estrutura Do curso Estão questionando As condições De laboratórios Estão questionando A relação Da universidade Com as empresas E isso é muito importante Então nós estamos vendo Que o Ciências Sem Fronteiras Está cumprindo o papel Quando se tomou Essa decisão De mandar 101 mil pessoas Para o exterior Muita gente questionou Disseram Olha, não vamos conseguir É muito difícil E nós mesmos Tínhamos dúvida Se nós conseguiríamos Fazer esse projeto E fazer com grande Preocupação Onde colocar Essas pessoas Nas melhores instituições Como que nós Faríamos isso Em pouco tempo E sem dúvida alguma Tanto a CAPES Quanto o CNPQ O senhor Jorge Guimarães Ele teve um trabalho Que foi um trabalho Ercúleo Quer dizer Ele circulou o mundo inteiro Acordava num lugar Dormia no outro Sempre trabalhando fortemente Certa vez Eu até perguntei para ele Qual era o segredo Para isso E ele me falou Não, tem um segredo Mas eu não posso revelar Esse segredo Ele falou para mim Mas ele disse Que tem lá um elixir Que ele toma diariamente Que ajuda muito ele Mas sem dúvida alguma Ele foi uma pessoa Que andou o mundo inteiro E nós tivemos um resultado Muito positivo E expressivo E fruto já Dessa cooperação Que a CAPES Já vinha desenvolvendo Mas sem dúvida alguma Sair de 5 mil Bolsistas do exterior Para 100 mil O Brasil conseguir isso Foi um ganho fantástico E é o primeiro passo Nós precisamos agora A partir desses ensinamentos Do Ciência Sem Fronteiras Avançar ainda mais Nós precisamos Realmente avançar Nós conseguimos agora Estruturar o programa Inglês Sem Fronteiras Foi um avanço importante Estamos trabalhando agora Em outras línguas também O francês O alemão Há por parte dos países todos Um interesse em cooperar com o Brasil Fazer com que a gente se aproxime Cada vez mais E eu acredito que nós Temos que aproveitar Todo esse ensinamento Do Ciência Sem Fronteiras Para fazer com que a gente consiga De fato Fazer com que as nossas universidades Estejam voltadas para o exterior Possam cooperar E desenvolver Cada vez mais Esse país Então eu acredito que Nós temos condições sim De fazer com que A partir desse seminário A partir da discussão Que vem sendo feita Em todo o Brasil Nós tenhamos cada vez mais Universidades de excelência No Brasil E sem dúvida alguma Nós temos que contar aqui Com o trabalho da Capes Temos que reforçar Todo esse trabalho Que tem sido feito Mas eu queria dizer que O Plano Nacional de Educação Ele Da mesma forma que ele coloca lá Metas Que estão relacionadas Ao acesso A equidade A qualidade Isso é muito importante Porque se nós formos ver O Plano Nacional de Educação anterior Nós tínhamos lá 300 metas Quase 300 metas Então era uma falta Total de objetividade Nós não tínhamos Nenhuma meta Nessas 300 metas Estavam relacionadas À questão da qualidade Não existia meta de qualidade Hoje nós temos Um plano Que tem metas De acesso De qualidade De equidade Como eu falei E tem Definido claramente Que nós precisamos Colocar mais recursos Para a educação 10% do PIB Nós saímos de 4,8% Para 6,4% Do PIB Isso é muito importante Só que Nós sabemos Que para chegar A 10% do PIB Ainda falta muito É um esforço Muito grande Que o país tem que fazer Mas Nós já temos Recursos Que poderão ajudar Nós atingirmos Esse objetivo Que são os recursos Dos roitos do petróleo E do fundo social Do pré-salto São recursos volumosos Que devem chegar ao Brasil E nós temos Que ter planejamento E o plano Nacional da Educação Contribui para isso Porque ele vai Replicar em planos Estaduais Planos municipais Vai refletir também No planejamento Da própria CAPES Vai refletir No planejamento Do CNPQ Vai refletir No planejamento De ciência e tecnologia Em geral Para que a gente possa Aplicar corretamente Esse recurso Então o que eu queria dizer É que Sem dúvida alguma O tema É um tema Muito importante O Brasil Está preparado Para isso E nós Temos os recursos Necessários Para aplicar no futuro O que falta agora É exatamente Nós conseguirmos Fazer com que Essas ideias Possam ser transformadas Em realidade E fazer com que o Brasil Tenha universidade De excelência E ao mesmo tempo Seja um país Desenvolvido Muito obrigado Obrigado Eu tenho dois pedidos De licença Primeiro Se o senhor Aceitaria Que Digamos Cinco perguntas Possam ser feitas Ao senhor Tem bastante tempo E segundo Eu vou aproveitar A sua presença Eu tinha considerado Para ontem Porque o senhor Estava escalado De entregar A primeira Medalha Morise Ao professor Jorge Guimarães Já houve uma cerimônia Anterior Mas devido a pressa Não foi a verdadeira Medalha Então o senhor Queria passar A ele Esse foi o primeiro Presidente Da Academia Brasileira De Ciências Tive a cerimônia Mas não tinha medalha Tinha uma medalha Mas que não era A verdadeira Devemos entregar ontem Mas o senhor Não pôde vir Essa primeira medalha Essa primeira medalha Em homenagem Ao fundador Primeiro presidente Fundador Um dos fundadores Da Academia Brasileira de Ciências Então tem um simbolismo Muito grande E nós devemos Muito ao Jorge Tendo apoio A toda a comunidade Obrigado Obrigado Então Luiz Vamos coordenar Cinco perguntas Ao ministro Eu tenho duas perguntas A primeira pergunta é Quando a gente olha O sistema da educação Superior do mundo O sistema de governança Das universidades Separece muito pouco Ao sistema de governança Das universidades de França A excelência precisa Pelo menos no olho Do mundo Não latino-americano De um sistema de governança Que seja Varitamente liderado Pelo melhor da academia Da universidade Da universidade E pode ser Desa universidade Ou de qualquer autoridade Mas É dirigido Pela excelência acadêmica Votação E a segunda pergunta Que não tem nada a ver Com a primeira É A Academia Brasileira de Ciências Tem feito um esforço repetido De colaborar Com o Ministério Para o Ministério da Educação Para Eu não diria Conselhar Conselho Uma palavra Complexa Para ser Junto com o Ministério da Educação Uma referência acadêmica No ensino fundamental Essa academia Reúne E sabe Não é porque eu esteja na academia Porque eu não conto Dos melhores cientistas Que tem nesse país Esses melhores cientistas Têm Uma responsabilidade E uma vontade De participar Nos projetos Muito bem elaborados Do Ministério da Educação Quanto Por exemplo A material Para o ensino fundamental E eu não estou Referindo As Os kits De ciências Somente Eu estou Referindo Uma parceria Efetiva Com os kits Da ciência Que cubre Todos os aspectos Do ensino fundamental São duas perguntas Distintas Mas de alguma forma De uma senhora O senhor Prefere Responder Ou acumular Mais Uma 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 Boa tarde Luiz Boa tarde A todos Na verdade Complementar A primeira Pergunta Do Hernando Pelo que Nós vimos De depoimentos Aqui Em relação A Autonomia Das Universidades Ou seja A Governança O professor Bruce Dowling Deu um depoimento Muito interessante Sobre como as universidades da Califórnia Se desenvolveram A partir De uma Governança Que deram a ela Flexibilidade E possibilidade De atuar Livre das Amarras 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 Que a gente Vê E pode ter Os TCUs E os TCEs Da vida Esse é o Eu acho Que é o Grande Desafio Da nossa Universidade Conseguir Se livrar Dessas Amarras Minha observação Também Se refere A questões Estruturais Na universidade brasileira E que Prejudicam Realmente Esse caminho Na criação De protagorismo Internacional No país Alguns exemplos Já foram dados Mas Em um Dos programas Isso foi Debatido Da direcicose Nós temos Fácil Por exemplo O número De horas Para formar Um engenheiro No Brasil É o Duplo O número De horas Para formar Um engenheiro No MIT Era Alguns anos atrás Parece que Essa relação Piorou Não me consta Que os engenheiros Do MIT Seram piores Que os brasileiros Então Nós temos Questões De formação Que são importantes Outra questão Importante Tem a ver Também Com a carreira Docente Houve uma Modificação Recente Mas Ainda há Questões Importantes Nessa carreira E nós Vemos isso No dia a dia Quando nós Sentimos a dificuldade Apesar do O grande número De concursos Abrindo Mas é Difícil Atrair Jovens Que tiraram Doutorado Aqui Estão no exterior E que Ao entrar Na carreira Já tem Uma experiência Importante Na carreira Mas não são Ainda Não é uma experiência Suficiente Para serem Titulares E ao entrar Na carreira Tem que entrar No primeiro nível Da carreira Há um salário Que eu sei Já que um jovem Entrou recentemente Na UFRJ O líquido Que ele recebe Por mês É 6.800 reais 6.800 reais Para viver no Rio de Janeiro É impossível E esse pessoal Mais experiente Poderia entrar Como é Em outros lugares Do mundo No meio Da carreira Deveria ter Outras portas De entrada E são apenas Alguns exemplos Digamos Óbvices Não obstáculos A esse caminho Na direção Do protagonismo Internacional Com a vez Das universidades Da ciência brasileira Eu vou começar Falando um pouco Dessa questão Na Respondendo Sobre a questão Da educação Básica Eu acredito Também Que é possível Sim Nós já temos Experiências Eu acredito Que a Olimpíada Em matemática Das escolas públicas É um exemplo Disso A possibilidade De cooperação Mais forte Entre ABC E o próprio Ministério da Educação Para que a gente Consiga levar Para a educação Básica A questão Da ciência Isso é um Desafio importante Que o Brasil tem E Eu sempre Quando falo Educação básica Eu digo o seguinte Nós tivemos que Nesses últimos 10, 11 anos Criar As condições Básicas Para o funcionamento Do sistema de ensino É sempre importante Lembrar Especialmente Quando nós Estamos No ano Que é Mais sensível Envolve o ano Eleitoral E as vezes A temperatura sobe E as pessoas Perdem Muitas vezes A racionalidade De analisar As questões Então Quando se cobra Por exemplo O resultado Em torno Do ensino médio Nós tínhamos Um ensino médio Até pouco tempo Atrás Onde não existia Alimentação escolar Transporte escolar Livro didático Financiamento Como o Fundeb Não existia Não existia nada Então A situação É o seguinte Como havia Uma política De foco No ensino fundamental E a obrigatoriedade Era ter mesmo Os 14 anos Trabalhavam nessa direção Praticamente O ensino médio Não existia Então O estudante Que entrasse No ensino fundamental Quando ele terminava O ensino fundamental Ele entrava No ensino médio Ele não tinha mais nada E o irmão dele Se estivesse No ensino fundamental Então Os dois estavam Na mesma escola As vezes Um tinha Alimentação escolar O outro não tinha Um tinha Transporte escolar O outro não tinha Um tinha Livridade O outro não tinha Então Era uma situação Muito grave Então nós tivemos Que fazer um grande Esforço Para garantir Pelo menos Que o ensino médio Tivesse os programas Do ensino fundamental Hoje A agenda Para a educação Básica É outra Porque Eu lembro Estou 11 anos no MEC Então O que eu via Gestores Sistemas de ensino Estaduais e municipais E ainda o Ministério De Educação Pedir Recurso Para o transporte escolar Pedir recurso Para reformar Uma escola Hoje Nós temos programas Que atentam Essas necessidades O recurso Não é suficiente Não é suficiente ainda Mas Já tem programas Tem direcionamento E aí Agora nós estamos Voltando para discutir A questão Da qualidade Da educação básica Pela primeira vez A gente tem condições De fazer essa discussão Nós já colocamos Aumentamos Isso é uma coisa Importante A ser destacada A obrigatoriedade Saiu de 6 De 7 A 14 anos Para 6 A 14 Em 2005 Aconteceu isso Já E agora Nós temos A obrigatoriedade De 7 De 4 A 17 anos Então o Brasil Já está Em outro patamar Do ponto de vista De anos de estudo Nós temos que avançar E isso vai contribuir Muito Para que a gente avance E cada vez mais Como ocorreu também No ensino fundamental Então essas condições básicas Estão dadas A gente tem que agora Nos concentrar Na questão da aprendizagem E sem dúvida alguma A questão da ciência Ela tem que ser considerada A gente precisa Trabalhar fortemente Para que A gente consiga Despertar No estudante Da educação básica Esse sentido De importância Para a questão Da ciência Nós não vamos Nos desenvolver Se a gente Não conseguir fazer Não conseguir fazer isso E eu acredito Que a academia Brasileira Ciência Pode ter esse papel De nos ajudar A pensar Como nós vamos Trabalhar Essa questão Na escola Eu acho que é importante A gente trabalhar As avaliações Do Ministério da Educação Até pouco tempo atrás Não consideravam A questão Da ciência Nós estamos colocando Agora Recentemente Na prova do Brasil Nos anos finais Do ensino fundamental Temas relacionados A ciência também Mas Eu acredito Que nós podemos Sim pensar Um projeto Nessa direção E vou pedir A contribuição De todos Para que a gente Possa fazer Um projeto Nesse sentido Bem O outro ponto E aí tem a ver Com a pergunta Também do Hernandes Andorval Do Ministro Então está relacionado A o que? A questão Da governança E quando nós falamos Em governança Da administração Pública Em geral Não é só Relacionada A governança Das universidades Os problemas Que são enfrentados Hoje Pelas universidades São os mesmos problemas Que qualquer órgão Público Enfrenta A CAPES Enfrenta O CNPQ Enfrenta Toda a estrutura Governamental Enfrenta E esse nível De controle Que existe Ele é um nível De controle Necessário Precisa existir Se não existisse Esse nível De controle Imagina como É que seria A situação Do país Hoje Precisa ter Mais flexibilidade Para o funcionamento Na verdade Uma decisão Em torno Em torno Da questão Da eleição Que está relacionada A toda a luta Pela democracia No país E eu acho Muito difícil Que a gente consiga Reverter Esse processo Agora Nós podemos fazer Uma mudança legal Que pode melhorar Essa situação Por exemplo Já foi discutido Inclusive Com o Andif O Andif Já trouxe Que é um de todos Os veitores Das universidades federais Uma proposta Nessa direção De por exemplo Acabar com a reeleição Já seria um ganho Importante Porque hoje A reeleição Dentro das universidades É um problema Muito sério Porque o compromisso O conjunto de compromissos Que os veitores Assumem Ao longo Da sua primeira gestão Está diretamente Relacionado A necessidade Dele já Desde o primeiro dia Que ele assume O primeiro mandato Já pensar no segundo Isso eu convivo Diariamente com isso A relação dele Com o sindicato Tudo isso Acaba influenciando Então Eu acredito que Se nós pelo menos Trabalhássemos Nessa direção De pensar um novo modelo Acabando com a reeleição Nós já podemos Ter um ganho importante Mas Sem dúvida alguma Esse é um tema Que não cabe Nem ao Ministério De educação Cabe muito mais Ao Congresso Nacional Isso tudo está previsto Em lei Na própria Constituição Autonomia da Universidade Então Esse é um tema Muito sensível Difícil Que a gente vai ter Que fazer essa convivência Do que existe De estrutura Que existe De organização Que a gente pode Fazer Eu já disse aqui Que a questão Também Da flexibilidade Precisa ser trabalhada Mas Para trabalhar isso Nós precisamos Fazer um modelo Um modelo de convivência Entre a estrutura Da administração pública Funcionando Com todo o controle E mecanismos Como por exemplo Nós temos no IMPA Que possam dar suporte Às universidades Eu acho que esse é o caminho Que a gente pode Estabelecer E que Na minha opinião É mais viável De implantação No médio E no No curto E no médio prazo Essa é a alternativa Que nós temos E a carreira Também é outra questão Nós podemos ver claramente A diferença Entre a carreira Do docente Que nós conseguimos Melhorar muito Nos últimos anos Nós conseguimos Trabalhar ela Tentar Nós fizemos uma discussão Na minha sala Mesmo com o secretário Deletivo A Renanada O professor Jorge Marans O Luiz da Vitorito Também O professor Jorge Maranada Muito tranquilo Na minha sala Fazendo uma avança Dura E nós Tento o possível Conseguimos fazer Essas alterações Eu acredito que Por futuro A gente pode pensar Outras questões Relacionadas à carreira Mas eu acredito que O que nós conseguimos Fazer do ponto de vista Do titular Que foi ter O titular livre O titular Dentro da carreira Embora tenha críticas Em relação ao titular Dentro da carreira Que talvez tenha caído O grau de exigência Mas eu acho Que o titular livre Ele tem que ser Aproveitado Não precisamos ampliar O número de vagas E talvez utilizar O titular livre Para atrair Exatamente essas pessoas Que já estão Num outro nível E que poderiam entrar Na carreira De forma De outra forma De uma forma mais direta Eu acho que A carreira tem Essa perspectiva também Mas tudo isso São questões Que podem ser aprimoradas Para o futuro Muito obrigado Desculpa Eu tenho uma questão Só lembrando A questão da engenharia O que o Sandoval Fez referência também Assim como nós estamos discutindo Com o ABC Com o INPA A questão De dar mais participação Nas nossas universidades O professor Jorge Tem feito uma discussão Também muito forte Com o ITA No sentido Do que pode ser feito Para a gente melhorar As engenharias Também criando mecanismos Que nos dêem mais Flexibilidade Não só Flexibilidade de contratação De aquisições Mas também De pensar projetos Para os nossos cursos de engenharia O que nós estamos vendo No Brasil É um crescimento importante Dos cursos de engenharia Sem dúvida alguma Hoje Engenharia já ultrapassou Em número de interessantes O curso de direito Por uma questão Do mercado de trabalho Mas ao mesmo tempo Nós estamos com a mesma engenharia Precisamos repensar a engenharia E acredito também Que esse é um projeto Importante Para o futuro do país